Esta motocicleta foi furtada em Maringá, mas o que chama a atenção é o local onde ela foi abandonada e recuperada. Foi por volta das seis e meia da noite deste domingo que o suspeito deu entrada aqui neste motel, localizado na avenida Volpato, no Jardim Europa, em Sarandê. Segundo informações repassadas à nossa equipe, o homem chegou de motocicleta e ficou até às 20 horas de segunda-feira. No momento que saía, ele não tinha dinheiro para pagar a conta e falou que deixaria ali a moto como garantia. E depois não voltou mais. Rapidamente, os funcionários chamaram a polícia militar e foi constatado que a motocicleta estava com queixa de furto. É uma situação aí diferente, né? O rapaz, ele furtou essa motocicleta em Maringá e acabou aí fazendo uso aí do motel e foi, se evadiu do local deixando a moto, né? Com a promessa que voltaria para pagar aí e posteriormente que o pessoal do motel aí se deu conta que a moto era produto de furto. Nesse caso aí, a polícia também está com as imagens deste rapaz aí. Estamos com as imagens já, tentando identificar o mesmo aí o mais rápido possível para poder detê-lo.